Bom, tá? Agora que vem mais, a aula vai começar de verdade agora, tá? Então, quem chegando agora, você já fica à vontade, que agora é que o negócio vai começar, tá bom? Então, como que eu vou manejar esse paciente com asma, tá? Como que funciona? A gente tem vários critérios que o GINA traz como extremamente importantes para a gente poder manejar de forma adequada esse paciente, não só na emergência, mas o paciente como um todo, tá? Então, a gente tem que ter, orientar esse paciente em relação ao uso dos dispositivos de inalador. Isso é uma das principais causas de descompensação no paciente, sabe, da mente asmática. Às vezes, tá lá inalando, acha que tem remédio e não tem mais. Vou mostrar para vocês como dá para orientar o paciente em relação a isso. O espaçador é muito importante, até para o adulto, às vezes, não consegue inalar na forma adequada a quantidade, tá? E é importante orientar o paciente que não é para, tipo, sei lá, são cinco jatos que você indicou, não é para fazer os cinco de uma vez, faz um, espera 10 a 20 segundos, tá? Então, ele faz uma inspiração forçada, né? Espera aí 10 a 20 segundos, segura na respiração, exala e faz de novo. Porque aquela quantidade de medicação, ela foi contada para preencher todos os alvéolos, tá? Então, se você faz várias, mesmo que seja até no espaçador, várias de uma vez, vai ficar aderida à superfície ali do plástico e não vai conseguir inalar o seu paciente, tá? Então, orientar bem isso daí, incentivar a adesão de medicamentos. A gente sabe que uma questão cultural de vício de bom bem, ah, vai ficar viciado, essas coisas, é muito frequente, a gente tem que acabar com esses mitos, tá? A gente fica aí lutando contra a ignorância e contra a mídia, né? Mídia social, essas coisas, é complicado. A gente fica lutando contra o que o paciente vê aí de informações que são inadequadas, tá? Orientar, falar que é uma doença crônica, que não vai melhorar tão rápido, que precisa muito de acompanhamento, tem risco de vida, certo? Ensinar ele a monitorizar os sintomas, como que ele faz, a usar o aparelho de pico de fluxo, tá? E essa questão cultural aqui, orientar as intervenções, isso é muito importante também, tá bom? Aí, isso, né, depois da emergência, né? Isso aqui vai ser na alta, quando você vai fazer a alta do paciente no hospital, tá? Como que eu avalio a gravidade da exacerbação do meu paciente, tá? É importante a gente fazer o quê? Uma breve história em exame físico, você sabe que eu sempre falo, né? Triângulo, observação, pediátrico, móvel, quem que móvel ganha móvel, vou falar pra vocês, tá? Então, pra gente, no início, saber o que pode colocar esse paciente em risco de vida, certo? A gente precisa já, viu que é uma possível crise de asma, já vai pedindo pra equipe pra preparar os medicamentos, orientar o que tem que fazer, qual que é o dispositivo de oxigênio que você quer, preparar o corticoide se você for usar, tá certo? E, dependendo de onde você estiver, você pode já ir pedindo vaga de UTI, você pode se antecipar nessas situações, o que é que o Gina traz, beleza? E, geralmente, as exacerbações leves naquele paciente que já é asmático e bem acompanhado, a família sabe manejar em casa. Tem um capítulo imenso do Gina sobre manejo em casa, que a gente não vai falar aqui, certo? Mas que o paciente, ele pode ter esse conhecimento e você pode orientar também de como fazer em casa, tá? E aí E aí